Valdomiro Manzato perguntou aqui há 10 dias Caro Delmed, tenho um sistema em telefone HDL com dois ramais e uma fechadura HDL que se tornaram inoperantes por causa de obstrução dos cabos Quais equipamentos Intelbras poderiam ser colocados para substituí-los? A minha fechadura poderia ser utilizada nesse sistema? Sim, eu tive que aguardar um tempo aqui para pegar os equipamentos Eu já estou com eles aqui em mãos, até com a fechadura HDL E também tem uma fechadura Intelbras aqui para te mostrar como é o procedimento Não vou mostrar nenhuma instalação aqui, não vai ter tempo para isso Mas eu vou comentar aqui um pouco desses equipamentos aqui que você pode estar utilizando aí Valdomiro, primeiramente muito obrigado pela sugestão de vídeo Esse tema sobre interfonia Eu tive que adquirir aqui alguns equipamentos É o TIS 5000, você já assistiu esse vídeo aí, falando sobre ele O telefone que é uma extensão, que é o 5121 Ele é extensão, não compre esse e esse apenas, que não dá para ligar E você tem dois ramais Esse aqui é o telefone base, que é o que a gente chamaria de mestre Um sistema mestre-escravo Esse aparelhinho aqui seria um escravo Esse é o mestre, ele tem entrada para a linha telefônica Se você precisar utilizar esse telefone como telefone também Você tem uma entrada RJ11 nele, que dá para utilizar E também eu trouxe o equipamento com fio Que no caso seria um interfone com fio Onde você trocaria esse cabeamento, teria que trocar o cabeamento Passar um cabo, por exemplo, um cabo blindado, um cabo CI50 Ou um cabo CCI Você poderia fazer essa opção também Se não quisesse utilizar com fio ou sem fio Em qual hipótese esses aparelhos aqui, eles não são viáveis Numa distância acima de 50 metros Se você tem o teu ponto externo de porteiro Mais longe do que 50 metros desse aparelhinho aqui Ou do outro Vai dar problema Então nesse caso seria cabo mesmo Não teria para onde correr Teria que trocar o cabo Arrumar alguma forma aí Ou fazer uma tubulação aparente Utilizar canaleta Teria que estudar lá o cenário para ver o que seria melhor Aí no caso seria um desse aqui Mais uma extensãozinha Que é esse aparelhinho aqui Interno, né? Você compra os dois e consegue instalar aí Algumas extensões, né? Até três módulos internos você consegue colocar nesse IPR 8010 Esse é um modelo novo Mudou um pouco o design E as fechaduras Tanto a Intelbras Essa daqui é uma Intelbras Ela vem com um gabarito Essa é uma fechadura Intelbras 12 volts É uma fechadura pequena, né? Ela é a fechadura de entrada Quando eu comprei Ela estava em média R$150 Essa média de valor, tá? E na HDL a gente tem A famosa C90 Que é É uma fechadura mais parruda, né? É uma fechadura mais cara O preço dela varia de R$290 a R$350 Essa daqui é lá para a área externa, né? Ela tem abertura externa Para portas externas Que abre para fora Então ela se torna um pouco mais cara, né? O cilindro dela aqui Ele Só atende essas portas aqui, ó Não dá para aumentar além disso Esse cilindro aqui é fixo Ele não vai ter Ali uma Como você fazer um jogo nele Quando a porta é mais larga, tá? Então não dá Essa fechadura aqui Teve alguns modelos delas antigos Que Eram modelos 110 Ou 220 Então É até um perigo ali Para quem Para o usuário, né? Muitas vezes você tem Essa fechadura instalada Num portão metálico E o cabeamento Passa ali por aquele portão metálico E ela Sendo instalada ali Uma tensão, né? É... Que pode Trazer um risco ali A vida, né? 110 220 Eu já peguei Fechadura dessa aqui E também Aquelas fechaduras Scorpions Que ela Ela fecha A lingueta dela Fecha assim, né? É uma lingueta diferente Que ela também Era de 110 E aí você acha que está Trabalhando com 12 volts E aí você acaba Se estrepando, né? Pegando em fio descascado Então O ideal é você ver Se ela é 12 volts Ou se ela é 110 Ideal seria utilizar Um multímetro Compre um multímetro Ou pede aí De alguém emprestar E veja se A tensão lá aqui Que vai chegar nela É 110 Ou é 220 Tá? Aqui a C90 Também vem com um gabarito É um gabarito aqui Para você montar ela Tá? Serviço de fechadura É... Para cada cliente ali Você vai ter uma... Uma certa dificuldade, né? Então Não é muito fácil Para fazer Serviço de fechadura Muitas vezes você vai precisar De um... Um serviço adicional Aí de serralheiro, né? Para fazer algum... Ajuste ali no portão Entendeu? Muitas vezes fica muito pressionada Ou fica muito aberta E... E aí tem um probleminha De... De pressão na fechadura, né? Então daqui você vê A diferença assim De fechaduras, né? Se a tua fechadura tiver Ok Aí você vai Pegar o multímetro ali Na posição Olha só aqui, ó Um comparativo de tamanho Da Intelbras com a HDL Assim na câmera nem parece Mas Essa Intelbras é bem menor Do que essa HDL aqui É... Então você vai pegar o multímetro Vai tirar essa tampa aqui, ó Tirar esses dois parafusos Abrir E aqui tem dois bordes, né? Onde você insere o fio Você vai medir nele na... Na escala ali de continuidade Que ele vai dar o bip Se você fechar aí o bip Acionar Sem interrupção Quer dizer que a bobina está inteira A bobina está boa Tanto vale para essa aqui Como para essa Qualquer fechadura Então a bobina estando inteira A tua fechadura está ok Então aí seria A opção De você utilizar Um interfone com fio Eu já mostrei Esse aqui é o IPR8010 Ou o interfone Sem fio Que seria Esse TIS 5000 Eu falei para vocês Que foi a A opção que eu encontrei Mais em conta, né? Comprar o TIS 5000 E adquirir Esse aparelhinho aqui, ó Que é o TS5120 Ele é o aparelho Base, né? O cadastro Você faz nessa base aqui, ó Essa base Ela tem um cabo Cabo de telefonia RJ11 Um aparelhinho aqui, ó Com identificador de chamadas Tá? Bem legal mesmo Aqui Fica show de bola A um próximo vídeo aí Eu vou fazer um A gravação aqui Instalando esse Esse aparelho aqui, tá? E vou deixar também O link Para quem quiser comprar Aí já compra direto comigo Esse aparelho aqui Tanto esse Como O IPR8010 E as fechaduras, tá? E aí Se vocês tiverem Alguma dúvida Pode Entrar em contato Já vai ter o suporte aqui Diretamente comigo No WhatsApp Se tiver com alguma dúvida De instalação Ou se quiser fazer Uma videochamada Para Mostrar o cenário, né? Essa daqui É uma fechadura FX500 Da Intel Braz Tá? Além desses modelos aqui Temos a fechadura FX2000 E todos Os modelos aí Intel Braz FX1000, né? Foi lançado agora Bastante lançamento Todo mês Tem um lançamento novo Na Intel Braz aí Vocês podem conferir Eu vou tentar Trazer aí Os lançamentos O que tem de novo Aqui na Intel Braz E aí A fechadura Zinha aqui HDL Se a sua Já é HDL Fiz esse teste aí Tá funcionando Tranquilo Não precisa Trocar a fechadura Eu já Peguei fechadura Dessa aqui Com 30 anos De funcionamento Muito boa mesmo HDL aí Que é do grupo Legrand Né? Ela pertence Ao grupo Legrand Então é isso aí Eu espero ter ajudado Com esse vídeo Valdomiro Muito obrigado Aí pelo Mais uma vez Muito obrigado Pela A dica de vídeo Né? E aí Eu vou estar gravando Fazendo a instalação Desse equipamento Aqui Pra mostrar pra vocês Como vai funcionar O sistema TIS 5000 Com o TS 5120 Mais a extensão TS 5121 Ok? Muito obrigado Desde já Eu agradeço aí Pela atenção De todos vocês Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau